Tema de hoje, hepatite. Olá, o Minuto com o Eulio Ribeiro hoje é sobre hepatite. Existem vários tipos de hepatites virais, hepatite A, hepatite B, hepatite C e hepatite D, que foi descoberta a primeira vez na Amazônia em Lábrea. Então, esta é uma doença que pode se manifestar inicialmente sem sintomas, mas quando aparecem os sintomas, primeira coisa, há um esverdeamento da pele, a icterícia, aparece a pele esverdeada, a parte branca dos olhos toda esverdeada, a ponta dos dedos esverdeada, as unhas esverdeadas, porque é uma degeneração do fígado pelo vírus da hepatite B. Ele pode se manifestar muito mais tarde os sintomas de vômitos, dor abdominal, diarreia. É muito comum o soluço. O tratamento é com antivirais. Existe uma quantidade grande de pessoas infectadas com hepatite B aqui na Amazônia. Onde se trata muito bem destes casos é no Hospital de Medicina Tropical. Para mais podcasts, acesse nosso canal.